Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o seu ITVC Boa tarde, Mari Verdeu, hoje é dia de babados e boatos E hoje eu tô com a língua solta Comecei esse programa falando de um trem que eu gosto, que é o tal do casamento Ah, eu percebi, eu tava aqui nos bastidores só olhando Eu penso nas pautas do programa e às vezes eu coloco meus desejos Suas perguntas, né? Suas dúvidas, eu sei E babados e boatos também vem pra preencher isso em mim Por que os outros quadros não, amiga? Com certeza Ah, por favor Olha, eu garanto que não foi só você Essas perguntinhas não era só sua não, viu? Muita gente que tá em casa, com certeza Inclusive de alguém aqui Agora eu vou falar da vida dos outros Porque é pra isso que esse quadro existe Exatamente Vamos falar de Big Brother hoje? Olha, não, Big Brother eu só quero falar duas coisas Só quero falar que o Thiago saiu Não é mais novidade pra ninguém Isso até eu que sou eu já sei Ele flopou o programa como, né? Todo mundo pensava que ia acontecer realmente O SBT ficou super feliz, né? A cadeira dele tá garantida na ceia de Natal Tá garantida, tá tudo certo, vai participar do Natal da Família E a segunda é desse novo paredão que tá formado, né? Entre Lina, Arthur e Larissa E Larissa sai, eu acho que com quase 90% dos votos Eu nem lembro quem é a Larissa A Larissa é da Casa de Vidro Lembrou? Cheguei a conhecer Não faz muito parte da casa, não Tem uma terceira coisa que você queria falar de Big Brother Que esse ano o Boninho Ah, o Boninho, né? Teve sorte com esse elenco aí Inclusive, amiga Inclusive nos comentários, tá? Boninho, próximo BBB você pega quem tem nome no Serasa Não pega quem é famoso, não pega camarote, não Quem tá com nome no SPC há mais de 10 anos, você traz Ah, isso, é essa galera que a gente quer ver, né? É, exatamente Tá bom, você nem ia falar de BBB, mas eu provoco isso em você Ah, isso você sabe que tem como, né? Mas eu estou com uma listinha aqui pra falar do nosso mundo aqui fora Que é os babados do mundo dos famosos E eu quero falar sobre Carol Peixinho e Tiaguinho, amiga Que agora sim, eles estão real, oficial, assumidassos Assumidassos, assumidíssimos Assumido tudo Sim, no relacionamento Eles já estavam aí um tempo, né? Os paparazzis pegando fotos dos dois juntos Mas nada oficial Mas ninguém confirmava Ninguém Ninguém falava nada E agora tudo certo na rede social dos dois Porque a Carol já postou e ele já postou também Só que falando em postar, teve até um comentário muito assim Pra mim já era esperado Porque eu acompanho o Tiaguinho há muito tempo Mas pra muitos que ficaram de boca aberta Eu fiquei Da Fernanda, que é a ex-mulher dele Mas eles terminaram o relacionamento e são super amigos E o comentário é Felicidades pra vocês, alguma coisa assim, né? E domingo tem churras, espero vocês Ou seja, maturidade é tudo Churrasco na casa da ex Pois é Não sei se eu tenho todo esse nível de maturidade Eu acho que tudo depende O final do relacionamento deles foi bem aberto, né? Foi bem assim, conversado Eles já estavam passando por uma fase muito ruim por um bom tempo Mas eles tinham uma amizade acima de tudo Então eu acho que tudo depende da forma que termina o casamento Ô amiga, agora uma pergunta que veio muito a calhar com o tema Do Segundo as Intenções de hoje Qual será que foi o regime que eles escolheram pra se casar? Pois é, né? E depois da separação? O que ficou na partilha? Bom, de próximo aqui nós temos o retorno de Mayara e Fernando E eu até separei aqui o texto que ele comentou em uma publicação Foi uma mega declaração Porque ela postou que estava junto com ele novamente, né? E ele postou lá assim, ó Sim, a gente se ama Tivemos vários atritos como pessoas normais Que tentam melhorar a cada dia E o mais impressionante disso tudo É que o amor sempre vence no final A gente errou, a gente se perdoou A gente caiu e se levantou Fomos e voltamos várias vezes Mas o nosso amor não morreu Pelo contrário, fortaleceu Por favor, peço encarecidamente que parem de atacá-la Como se ela fosse sem noção Ela é apenas um ser humano Que não desistiu do amor que sente Eu sei que não fui o melhor cara do mundo até agora Mas eu a amo muito E cuidarei do nosso amor incansavelmente Pois pretendo passar o resto da minha vida ao lado dela Meu Deus Maravilhoso, né? Mais um que vai ter que decidir qual vai ser o regime Porque vão se casar E aí nas redes sociais voltam a namorar Mas ele tinha pedido ela em casamento Não estou entendendo Se está namorando, se está noivo Eu sei não que ele pediu em casamento lá em Nova York Saltando de paraquedas Sim, que ela chegou e tinha um buquê E tinha uma faixa assim no chão É esse mesmo, esse mesmo casal Só falta casar, né? Pois é Bom, amiga, diante do amor Eu também concordo com ele Peço, né? Não sei se a gente pedindo aqui Tem força pra isso? Mas que as pessoas parem de atacar Cada um tem o livre-arbítrio, né? De escolher o que quer e o que não quer Então se é amor, gente, deixa Se ela está feliz, deixa Deixa amar Deixa tudo assim Tudo amoroso O que mais você trouxe, amiga? Próximo eu trouxe Não sei se a gente tem muito tempo Mas eu trouxe o novo visual Do Whindersson Nunes Que é assim, ó Chocante Chocada Isso, pra quem acompanha ele Desde o início da carreira Sabe, né? Que ele sempre Ele começou com os cabelos baixos Aí fez umas luzes se colou Aí os cabelos foram crescendo E tudo mais Mas, né? Chegou a hora de cortar Ele usava muito cabelo longo Pra fazer a sua Seu conteúdo, né? Os seus vídeos Então agora está de... Fazer parte da persona dele Isso, do personagem E ele tinha até uma marca Teve até uma marca de shampoo Condicionador Enfim E agora... O que você achou? Ah, assim Eu tô muito... Você tinha cabelo ou tinha sem cabelo? Você sabe que antes eu até queria Tinha curiosidade Tipo assim, ah, o Whindersson podia cortar o cabelo, né? Mas vendo ele sem cabelo Eu só tinha em cabelo Sotinho sem cabelo Sério? Ai, amiga Acabou? Temos tempo? Dá mais uma? Você foi ligeira Deixa eu falar da minha deusa 30 segundos Que deusa, Sandy Não, essa não é outra 20 segundos 20 segundos Quero falar da Juliette Que está em recuperação Que ela trocou aí o silicone, né? A prótese A prótese Só que ela postou também um vídeo lá Relembrando o carnaval de 2020 E não pode esse ano pular carnaval Nem em casa Nem em lugar nenhum Porque está se recuperando aí Dessa microcirurgia Pequena Eu acho que é uma... É séria, né? Pós-operatório, né? Pois é Era isso E de 2020 Antes dela ser famosa Antes de ser famosa E ela já era famosa Já Porque eu me diverti vendo esses vídeos dela Já, já era famosa Amiga, te espero aqui quarta-feira Com Mari Help Sem dar spoiler Porque eu sei tudo que você preparou pra gente Nessa semana Tá bom Beijo pra você Pra você também Vamos dar tchau juntas? Eu quero dar tchau na 3 Ah, e antes eu tenho que dar recado Da Estrela Casa e Decor A loja que ajuda a gente aqui em casa, viu? Tá na João Silva Número 929 No bairro Lapa Vamos? Vamos Um, dois, três Beijo Tchau, tchau Tchau Tchau